O lançamento foi em cerimônia reservada no Teatro Guaíra e transmitida pelo YouTube. Com distanciamento social e todos os protocolos de segurança, foram apresentados os dois projetos para o setor cultural do Paraná e a classe artística paranaense. O programa de Bolsa Qualificação e a plataforma de streaming Paraná Cultura. A Bolsa Qualificação vai contemplar 12 mil trabalhadores da cultura no Estado ainda este ano. Serão disponibilizadas vagas em cursos de qualificação no sistema de ensino à distância, com distribuição de vagas proporcional à população de cada macro-região. Elas serão divididas em três módulos de 40 horas. Os artistas têm o talento, mas muitas vezes os artistas e as artistas têm dificuldade de tirar da cabeça o espetáculo, o seu projeto. A gente percebeu isso, a gente percebe a dificuldade que as pessoas encontram em colocar os projetos no edital. Então, essas primeiras 40 horas, elas serão em comum a todas as áreas. O trabalhador ou a trabalhadora se inscreve e aprende ou aumenta, se aperfeiçoa na elaboração de projetos. Já o segundo e terceiro módulos serão voltados para as áreas de artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, livro e literatura, música, ópera, povos, comunidades tradicionais e culturais populares, teatro e técnicos que atuam na cadeia produtiva da cultura. Cada contemplado receberá 3 mil divididos em três parcelas de mil reais e deverão obrigatoriamente acompanhar as aulas de qualificação. Toda essa ideia que existe na área cultural desse artista, desse profissional, possa ser colocada no papel. Até para que ele possa captar recurso para os seus espetáculos, para os seus projetos, tanto na iniciativa privada, quanto também na área pública, que tem recurso na área da cultura para fazer investimento nesses projetos. O outro programa é o Paraná Cultura, uma plataforma multimídia criada pela Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, plataforma de streaming Paraná Cultura. São mais de mil vídeos de música, artes cênicas e cinema, além de livros e podcasts produzidos aqui no Paraná durante a pandemia e ficam disponíveis de forma totalmente gratuita no streaming para a população. Todas as produções do Estado do Paraná vão participar dessa plataforma, dando oportunidade para toda a população do Paraná e do Brasil, e até de fora do Brasil, possam acompanhar aquilo que é produzido no Paraná pelos nossos produtores, cineastas, documentaristas, enfim, e também artistas aqui do Estado.